Você sabia que alguns alimentos que a gente gosta de petiscar e até sente um desejo proibido de comer, como o chocolate, por exemplo, podem ser excelentes para a saúde do seu cérebro, melhora da memória e concentração? Fique comigo até o final desse vídeo para ver cada um deles. Os últimos são os mais improváveis. Ovos O ovo é um alimento muito versátil, sendo possível prepará-lo de diversas formas, além de ser um alimento muito completo em seu valor nutricional. Muitos de seus nutrientes estão diretamente ligados à saúde do cérebro, como o folato, a colina, vitamina B6 e B12, que são essenciais para o desenvolvimento do cérebro e para a formação dos neurônios, melhorando o seu funcionamento e também a memória. Alho Um estudo publicado no periódico Nutrients concluiu que o extrato de alho foi capaz de atenuar alterações degenerativas do cérebro, sendo considerado um agente neuroprotetor contra danos no tecido nervoso. Além disso, outros estudos concluíram que as substâncias presentes no alho, como o sulfeto de alilo, por exemplo, também melhoram a saúde cognitiva e a memória de curto e longo prazo. Café O café contém alguns elementos neuroprotetores que ajudam a manter o cérebro com um bom funcionamento e mais saudável, como é o caso da cafeína e outros compostos bioativos, como o ácido clorogênico e cafeico. O consumo do café promove a melhoria do desempenho cognitivo e um alerta mental maior. Além disso, um artigo publicado no periódico de medicina de New England atestou que a cafeína e o ácido clorogênico do café melhoram o humor e contribuem para uma diminuição do nível de estresse, além de trazer benefícios para a memória e o raciocínio. A cafeína também melhora as conexões dos neurônios no cérebro, tendo um efeito neuroprotetor e diminuindo o risco de demência e Alzheimer, lembrando que o consumo de café analisado pelos estudos deve ser moderado, entre 1 a 4 xícaras por dia. Azeite de oliva Foi descoberto através de estudos recentes que a substância oleocantal, presente no azeite de oliva, é muito importante na prevenção do Alzheimer, já que evidências indicaram que a sua ingestão pode reduzir o risco de desenvolver a doença. Batata doce É rica em vitamina A, que é essencial para a saúde geral do cérebro. A escassez de vitamina A afeta diretamente o funcionamento e o desenvolvimento do sistema nervoso central. O seu consumo também previne contra danos causados por processos oxidativos no cérebro, melhorando a capacidade cognitiva e a memória. Peixes Principalmente salmão, sardinha e atum O consumo de peixes aumenta a proteção contra doenças neurodegenerativas e a cada dia existem mais provas de que o ômega 3 presente nos peixes auxiliam na prevenção e na redução de doenças mentais, como a depressão, por exemplo. E de forma bastante rápida. Claro que o ômega 3 pode ser ingerido em forma de suplemento, mas o consumo de peixes semanalmente já ajuda em muito a melhorar a atividade cerebral, segundo os principais estudos americanos e europeus, além de ampliar também a memória e a concentração. Está gostando desse conteúdo que preparamos para você? Já deixe seu like e se inscreva antes de continuarmos para os próximos alimentos que vão te surpreender. Amendoim O amendoim é bastante consumido como um petisco. Evitando porções muito exageradas, dá para consumir esse alimento com frequência. Ele é rico em gorduras boas, vitaminas e minerais benéficos ao cérebro. Até a casquinha do amendoim tem benefícios. Segundo um estudo de revisão recente, ela contém resveratrol, que é a mesma substância protetora encontrada no vinho e no suco de uva, e está associada à proteção contra Alzheimer, Parkinson e até tumores cerebrais. Lembrando que a versão mais natural, sem sal e aditivos em excesso, é a que traz os benefícios mencionados. Hambúrguer Sim, você ouviu certo. O hambúrguer também pode beneficiar sua saúde cerebral. Ah, mas aqui nós estamos falando da versão caseira, preparada com uma carne mais magra, por exemplo, patinho, alcatra ou maminha, e claro, sem excesso de molhos gordurosos nesse sanduíche, ok? A explicação para os benefícios do hambúrguer à saúde é que ele é uma ótima fonte de proteínas, vitamina B12 e zinco. É também uma das melhores fontes de triptofano, aminoácido que auxilia na produção de serotonina, e é o neurotransmissor regulador do sono, do humor e dos níveis de ansiedade. E é claro, você também pode preparar o hambúrguer com frango ou peixes de sua preferência, que também são fontes de triptofano, além de outros nutrientes incluindo o ômega 3, no caso dos peixes. Outra dica bacana é preparar o hambúrguer no forno ou grelhado, acrescentar salada no lanche e usar pão integral. Assim a opção fica ainda mais saudável. Chocolate Você ficou surpreso? O chocolate também está nessa lista. Ele é rico em flavonoides, triptofano, antioxidantes potentes e substâncias estimulantes que atuam como agentes anti-inflamatórios, beneficiando a saúde do coração e do cérebro. Consumir chocolate regularmente pode beneficiar a imunidade, os níveis de humor e a memória recente. Ah, quanto maior a porcentagem de cacau, maiores os benefícios. Então o ideal é que a versão do chocolate seja o amargo. Se inscreva em nosso canal para mais vídeos sobre saúde mental e do corpo, auto-hipnose para insônia e muito mais. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo!